Bem-vindos de volta a Vão Jogar, Faramfunds de Brave Exvius. Ok, vamos para uma coisa nova aqui no Brave Exvius. Na mesma semana que teve a segunda parte do evento do Faramfunds 3. Mas antes, só comentar sobre esse banner. A escolha dos desenvolvedores. Gilgamesh, Shizuru, Abel. Três boas unidades. Só que não sei se vale a pena você gastar muito ticket aqui, não. Porque Shizuru é ótima por causa do TMR dela. Blade Master aumenta em 50% do ataque se você estiver equipando Katana. Mas nessa altura do jogo, ela existe desde o início do jogo. Então, eu acho que existe desde o começo. Então, provavelmente você já tem pelo menos uma. Talvez você já tenha o TMR dela, então... Não vale tanto a pena, sim, por causa dela. Abel, existe há não muito tempo. Então, o TMR dele é bom. Mas, provavelmente você já tem também. Então, a não ser que você seja precisando muito de Shizuru. Talvez não para a primeira Blade Master, mas para a segunda. E queira muito a Bowie Knife, não vale tanto a pena esse banner. Tivemos um monte de melhoria em unidades. As mais notáveis... Ágrias. Você pode melhorar o Divine Renation. E... Fica o mesmo padrão do Orlandu. Acho que é o mesmo ataque... Totalmente a mesma coisa. Mas ela é mais fraca do que o Orlandu. Mas... Na falta de um... Orlandu, você vai de Ágrias. E temos... Charlotte. Lá... Acho que... Vira uma boa cobertura contra a magia. Se não me engano. Aí, vamos lá. Uma coisa nova. Vamos para o Fireplane. Não quero nada com o King Mog. E sim... Com uma coisa que está aqui. Embaixo do... Trono do King Mog. Isso aqui lembra as 12 armas lendárias. Do Fran Fantasy 5, né? O... Layout era exatamente esse. Mas o que... Importa... Está aqui. O monstro apareceu. Isso aqui é... A primeira parte de uma série de batalhas mais difíceis. Mas só tem esse aqui. Ok. O jogo travou. Mas... Aí tem outra coisa. Eu estava com um grupo... Com um cara a menos. Porque... É o mesmo grupo que eu vou usar... No... Evento. Rain, o mago. Que eu vou mostrar... Acho que depois desse aqui. É... Aí... Esse grupo aqui. Mary. Protege contra status do elemento. Nox vai recuperar MP e vai quebrar espírito. Nox vai recuperar MP e vai quebrar espírito. O Snow está como tanque. Eu deveria usar o War of Light, mas o... Está em expedição. Então... Então... E eu não posso chamar... Não posso acelerar a expedição. Então... Deixa. Deixa. Só que deixa eu colocar... Em vez... Em vez desse Casanova. Uma coisa que eu pensei melhor. Coloca outro. Mechanical Heart. Não posso colocar outro porque está em unidade com expedição. Em expedição. Então tá. É... Solé vai... Buffar. Bem forte. O X-Def. É para matar. Porque o... Inimigo... Tem uma defesa elevada. Espírito nem tanto. E vamos lá. Ele sempre começa... Dando stop em alguém. Vou perder o X-Def. Acho que é... Ah, deu stop no Snow. Sabe por que isso não é tão grave assim? Bom... Lovely Guard. Você não gasta energia para... Lutar aqui. Então o que você pode fazer... É simplesmente... Desistir. E voltar. É... Agora vamos lá. Fireágua dupla. É... Pode ser Fireágua dupla. Ele é vulnerável a fogo e trovão. Foi... Foi dupla? Fireágua? Acho que foi só uma vez. Enfim... Enfim... Agora... Love you all. Quebra. Aumenta a defesa. Espírito. Mais uma Fireágua dupla. Aumenta o ataque magia. Aumenta o ataque magia. E agora sim. Vamos... Para o ataque. Ok. Deu uma travada na gravação. Mas está tudo certo. Vamos lá. O Snow... Eu vou defender. Vou defender. Agora... Usa... Notes. Depois X-Death. Acho que não foi uma boa ideia. É, eu preciso acertar o tempo pra dar uma corrente boa. Ah, X-Def morreu. Bom, mas não foi... morreu numa hora horrorosa. Morreu na hora pra renovar o Lovely Guard. Claro de renovar as coisas em geral. Ok, agora se você tá com o HP bom, vou usar isso aqui. Do Rogue. Isso, Patton Snow. Mechanical Heart, beleza. Boa, usou várias vezes o Mechanical Heart. Eu não preciso renovar o Love Wall. Ele também não tem muita coisa melhor pra fazer agora. Então, renova o Love Wall. Já que é assim. Preciso quebrar o espírito? Não. Então, vamos lá. Não. Não tem um Daga não. Eu tô com a Crancil Blade no Nox. Por isso que ele tá causando dano de fogo. Já que você vai usar o T-T-C. Vou botar o T-T. Vou botar a Crancil Blade no Nox. Então, eu tô com a Crancil Blade no Nox. T-T-T. T-T-T. Agora... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vai X-Def primeiro... Vai X-Def primeiro... Depois Noct-E. Boa, agora foi uma boa corrente. Boa, agora foi uma boa corrente. Eu vou botar o Thousand. Hã não, precisava renovar o Love Wall sim, por... Por... Preciso da X-Def. Preciso da X-Def. Não, não, não. Uma Fire Raga só. Alvejando eu mesmo. Deixa alguém sempre por último para atacar. Por caso de você fazer alguma besteira. Eu vou precisar renovar o Love de Guard. A gente renova. Junto com isso eu já renova. Over. Provoke. Como é que está? Renova também. Soler. Dança. X-Def continua usando Fire Raga. Mesmo sem corrente estava causando um dano decente com o Império. 4%? Não. Ele se buffou. Então a gente tira esse buff. Descobre. Não. Resistiu. 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 Descobre. Não. 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 Eu vou renovar o Love Wall. Eu vou renovar o Love Wall. Só porque eu não quero acumular. Tem que renovar as duas coisas. No próximo turno. Nem sei quando que eu precisaria renovar o Love Wall. Mas a gente já faz isso agora. Agora vamos lá. Existir vai na frente, depois o Inox. Eu usei o Inox um pouquinho atrasado. Ah, tá. Então. Esse demônio aí. Ele usa um ataque que te dá elementos pra atacar. Por isso que o Nox não tá causando dano. Certo, eu preciso esperar essa coisa passar. Out. Isso não apanhou, hein. Então você vai defender. Aí eu preciso renovar o Love Guard e o Fulver. Continua mandando ver na afairada. Continua dançando. Agora deu Charming no Snoo de novo. Vamos lá. Como é que você tá? Sem buffs. Mas eu preciso dar Imperio. Muito bem. Eu não preciso renovar o Love Wall. Então a gente dá Imperio nele. É um Imperio Forte-se Anti-Elemento. Ainda tô com o Ataque Elemental, né? É um Imperio Forte-se Anti-Elemento. Não. Não estou mais com o Ataque Elemental. Beleza. Quer dizer, fora da arma, né? Boa. E aí você tá tranquilo. Sem buffs. Preciso quebrar o Espírito. Quebra. Renova já o Love Wall. Não é pra evitar problemas. Não vou fazer nada com a... Mary mesmo. Preciso evitar... Renovar o... É... Ter que renovar o Love Wall. Nos turnos... 4, 7, 10, 13, etc. E é bom também... Quando tiver quase enchendo ou o LB... Ou o LB da Mary ou a Invocação. Pra não precisar também renovar o Love Wall. Quando você já pode... Usar o Carbuncle ou o LB da Mary. Aí... Love Guard. Cover. Quase lá, hein? Quase lá, hein? Isso aqui... É... É mais fácil. Se você tiver... Acha ou Vitória. Porque aí você pode usar Tandaja. É... Mas eu... Eu tenho Vitória. Mas eu não tenho... Não tá muito... Evoluída. Então vou ter aqui assim. Não preciso fazer nada com a Mary. Tá tudo certinho com você. Então, Mary. Você vai ajudar na corrente. É... Morreu. Beleza. Esse cara até que dá trabalho. E se você não tiver a Mary, como é que faz? Zargabar também protege contra status, mas nem todos. Mas também é uma unidade de cinco estrelas. Talvez você não tenha. É... Eu não tenho. Por exemplo. É... Você pode usar o Ilia. Ilia protege contra... É... Conseguimos a... Arpa do Apollo. Ilia também protege contra status. Não sei se todos. Mas acho que é o suficiente. Para essa batalha. Só que não protege contra... Elementos, né? Não sei. Eu tenho o Ilia, mas eu nem usei. Então... Não... O conheço muito bem. Só mostrar... Apollo Warp. Eu posso que... Não posso equipar em você. Ok? Posso equipar na área. Mas... É só para mostrar. É... Bom... Apareceu essa tela. Então eu podia ter comentado isso daí. Aumenta a magia em 110. Nada mal. Ataque em 34. E ainda aumenta o espírito. E causa mais dano em... É... Dragões. E tem esse Heroes Rhyme. Que... Buffa 40%. Ataque, magia... É... Espírito e defesa. Bom... Eu nem farei o nome do cara. É um nome meio complicadinho. Então deixa eu... Ver aqui. Qual é o seu nome? Demônio do Ressentimento Erines. Bom... Então... Esse aqui é esse Demônio do Ressentimento. É... Uma batalha até que complicadinha. Mas... Se você tiver algumas boas unidades... Até que vai. Infelizmente não dá para eu ajudar. Porque... Você não leva... É... Amigo... Para essa batalha. Mas aí... Se você tiver... Ilia... Eu acho que dá para... Proteger contra status. Pelo menos. Bom... Então é isso. Ficou por aqui. Obrigado por assistir. E... Até a próxima. E aí... Eu acho que... 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 Obrigado.